Alguns cursos da área da saúde da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, estão organizando o primeiro congresso de nutrição do leste de Minas. A proposta é promover uma discussão multiprofissional. Eu converso agora ao vivo com o meu colega e amigo Ivan Duarte, que está acompanhado com uma das organizadoras do evento e traz pra gente os detalhes. Ivan Duarte, boa tarde pra você. Fala comigo, Saulo Bernardo. Boa tarde pra você também, meu amigão. Boa tarde pra todo mundo que está em casa, que está em qualquer lugar, assistindo ao Balanço Geral. Este congresso acontecerá entre os dias 29 e 31 de agosto, aqui em Governador Valadares. Saulo, haverá uma integração entre os cursos de nutrição, medicina, educação física e também farmácia da Universidade Vale do Rio Doce para fazer acontecer este evento. A temática deste ano é nutrição em evidência, uma abordagem multiprofissional. E dentro desta temática, vários outros temas serão tratados. Por isso, eu converso agora ao vivo aqui no Balanço Geral com uma das organizadoras do evento, a Tatiana e Pascoal, que vão falar pra gente sobre quais temas serão abordados dentro desta temática. Boa tarde pra você, Tatiana. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso congresso. O primeiro congresso do Leste Mineiro de Nutrição, o CONUTRIN. Ele vai vir com vários temas muito importantes relacionados com a nutrição e o tratamento de várias doenças. No primeiro dia de congresso, a gente vai trazer um palestrante aí muito especial, que é o Dudu Haluk. E nós vamos falar sobre suplementação, estratégias nutricionais para suplementação e hipertrofia. No segundo dia, a gente já vem trazendo uma mesa redonda falando sobre diabetes, contagem de carboidratos, o que tem de mais atual na contagem de carboidratos, trazendo profissionais de fora, médicos também, nutricionistas e farmacêuticos discutindo sobre isso. E também neste dia, nós vamos falar sobre assistência nutricional no pré e pós-operatório de pacientes que estão, foram submetidos ou irão submeter à cirurgia bariátrica. E por fim, no último dia, a gente vai trazer uma palestrante também, muito especial, reconhecida nacionalmente, a doutora Andréia Fricks, que vai falar com a gente sobre fertilidade, a importância da nutrição, da alimentação, para aquele casal que está tentando engravidar, o que a nutrição pode ajudar. Então, fertilidade e nutrição no contexto atual. Quem pode participar e o que fazer para se inscrever e acompanhar esse congresso? Então, profissionais da área da saúde, como eu disse aí, são vários temas que os profissionais, não só nutricionista, mas também médico, farmacêutico, educador físico, entre outros profissionais, podem participar. Também alunos da área da saúde, que queiram também se atualizar nessa área, que acreditam na nutrição, acreditam na alimentação, como um fator importante para o tratamento de várias doenças, entre outras pessoas. É aberto ao público em geral, que quiser estudar um pouquinho, que quiser se atualizar nessa área. E para fazer a inscrição, qual é o procedimento? Então, nós temos um Instagram, já seguem aí, que é o Instagram da Nutrição, Nutrição Univale. Lá na bio tem um link e é só clicar no link da bio que você consegue fazer as inscrições. Beleza, obrigado por participar com a gente. Está na tela aí para quem quiser se inscrever. Ô Saulo, você sabe que eu tenho uma rotina muito estabelecida de praticar exercícios físicos, e ir para a academia. Então, essa parte ali que falou de hipertrofia, Saulo, me chamou muita atenção. E, claro, eu irei lá, tá Saulo, para acompanhar. Agora eu quero saber de você, meu amigo, qual foi o tema que te chamou mais atenção? Você está convidado, viu Saulo? E o pessoal que está em casa, com certeza também, mais do que convidado. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Uhum. 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 É, seu Ivan Duarte. Obrigado, Ivan Duarte, a entrevistada pela nossa participação, pela participação aqui no Balanço Geral. O Ivan Duarte está muito engraçadinho, querendo mostrar os MOOCs. Ele, o DS, Gustavo Paim está fazendo academia também. O GA, né? O GA está ficando fortinho, né? Fortinho em pouco tempo, né, GA? Engraçado. É, gente. Estão todos convidados para participar, então, desse evento que será realizado na universidade, como informou o repórter Ivan Duarte. Tchau, tchau. Obrigado.